Olá, turma, tudo bom? Aqui é o professor Valentim e vamos iniciar mais uma aula de educação física, tá? Vamos lá, gente. Nossa primeira atividade, a gente vai iniciar nossa aula com alongamento. Vamos, ó, vou pedir. Passe uma perna à frente e tente tocar no chão. Você vai segurar 10 segundos, tá? Fechou, conta até 10, agora para o outro lado, tá? Conta até 10. Contou até 10, subiu. Agora, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Joga, pega na cintura, aqui na região lombar, joga o quadril lá na frente. E segura, conta até 10. Contou até 10, agora, puxa, joga, pega no cotovelo, porra ele lá atrás. 10 segundos de um lado, troca, 10 segundos do outro lado. Fechou, vou fazer o movimento como se fosse bater palma, tá? Abre os meus braços, força bem, sente a ver toda essa região do peitoral aqui na frente, tá? Agora, para a gente aquecer, eu vou querer 15 polichinelas, tá bom? Você vai fazer 15 polichinelas. Fechou a polichinela, você vai, ó, tocar no chão, fazer o sapinho. Agacha, toda mão no chão, dá um pulão, mão no chão, dá um pulão. Repete o movimento do sapinho 15 vezes, tá? Fechou esse, fechou o nosso aquecimento. Agora, para a nossa atividade, a gente vai trabalhar com um joguinho, tá bom? Eu vou ter, querido, uma garrafa pet, cortada no meio, eu vou ter esfiro, como se fosse um funil, e no outro lado, vou ter o resto antes da garrafa, tá? Que vai ser o meu baldinho. Eu vou, ó, não posso pegar, eu posso usar os pés e o funil. Então, ó, vou colocando uma bolinha, é uma bolinha por baixo, coloco dentro da garrafinha e vou ter uma linha de movimento deseguizado no chão, tá? E eu vou fazer esse deseguizado correndo. Corri, coloco a bolinha no local e volto. Voltei, corre, deseguizado e volto. Pronto, certinho. Quando você terminar todas as bolinhas, encerra a nossa atividade, tá? Esse joguinho você pode fazer com mais, com dois ou três amiguinhos dentro de casa, com primo, chama aí a galerinha de casa para brincar também. Se for fazer duas linhas no chão e fazer uma competição, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa atividade até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.